Então, o Lovelock foi, essa teoria foi revolucionária, ela ganhou o nome de hipótese Gaia e ela foi extremamente criticada porque alguns caras não entenderam ela direito e fizeram o que? Disseram que o Lovelock estava dizendo que o planeta tinha, existe um propósito, um objetivo, um paraquê da vida e do planeta e isso era uma coisa muito difícil do ponto de vista da filosofia, da ciência, de aceitar. Mas não foi isso que ele fez exatamente. E eu vou mostrar para vocês agora o exemplo de um modelo que ele criou chamado Mundo das Margaridas para explicar como os organismos vivos conseguiam regular a vida, a própria vida na Terra e o próprio funcionamento da Terra. Ou seja, a ideia é que os seres vivos não são apenas dependentes do que acontece no planeta. como a gente tem a ideia com a seleção natural, de que o ambiente se modifica e os organismos têm que se adaptar a esse ambiente que se modificou. Mas existe também o contrário, os organismos modificando drasticamente o ambiente onde eles vivem. E é isso que o Mundo das Margaridas mostra. Então, esse é um filminho, um modelo que vocês podem ver na internet. Basicamente o que ele faz é o seguinte, esse é um modelo que vai estudar a regulação da temperatura do planeta. Pelos seres vivos. Que seres vivos? Margaridas. Então, ele considera dois tipos de organismos no planeta. Margaridas brancas e margaridas pretas. Ele considera três fatores. A quantidade de energia solar que chega no planeta e que vai então tender a esquentar cada vez mais o planeta. Conforme você aumenta essa quantidade de energia, a temperatura do planeta deveria aumentar proporcionalmente o que a gente vai ver no gráfico de baixo. E no gráfico de cima, ele vai mostrar a densidade de margaridas brancas e margaridas pretas. Como é que isso vai funcionar? Ele vai mostrar que, de acordo com a temperatura, você tem primeiro um tipo de margaridas e, modificando a temperatura, outro tipo de margaridas vão aparecer. E vai existir uma dinâmica entre elas. Ele considerou que fatores um modelo ecologicamente existente de dinâmica populacional dessas flores. E ele considerou o albedo. O que é o albedo? Quem sabe me dizer? É a reflexão do branco. Que o branco... É a reflexão da luz solar. O quanto de luz solar que chega no planeta é refletido. A ideia dela é do branco, não é da luz branca, mas sim um dos principais fatores de reflexão é a cor branca, que não é uma cor, é a mistura de todas as coisas. Então, as nuvens são, por exemplo, responsáveis por grande parte do albedo da Terra, da quantidade de energia que é refletida. Então, quem é capaz de produzir mais albedo? As margaridas brancas ou as margaridas pretas? Brancas. Muito bem. As margaridas pretas, por outro lado, são capazes de produzir calor. Elas dissipam calor. Elas vão pegar essa energia, ao invés de refletirem simplesmente, como as brancas, elas vão dissipar esse calor. Então, elas vão ajudar a esquentar o planeta. Muito bem, olha, então, esse modelo tem só duas cores de margaridas. Margaridas brancas e margaridas pretas. Vamos ver o que acontece. Assim que a temperatura do planeta começa a aumentar, por causa da luz solar, você tem... A temperatura ainda está muito baixa. Então, você não tem margarida nenhuma. Você tem só essa linha mais avermelhada aqui, que representa a superfície vazia do planeta. Quando você chega numa determinada temperatura, você começa a ter, primeiro, margaridas pretas, que dominam rapidamente quase todo 50% da superfície do planeta. E as margaridas brancas vão aparecer um pouco depois. Agora, olha, essa linha aqui, que vocês mal podem ver, por causa da pouca luz... Não, apaga essa margarida de luz. Tem uma linha meio cor-de-rosa aqui. Ela é a temperatura efetiva do planeta. Então, vejam, na hora que a temperatura era baixa, a temperatura ainda era muito baixa para as margaridas. Elas não gostavam dessa temperatura. Mas o que acontece? O planeta é colonizado por margaridas pretas. É colonizado por margaridas pretas que absorvem a luz do sol, dissipam o calor e aumentam a temperatura efetiva do planeta. Na hora que elas fazem isso, a temperatura começa a ser suficiente para as margaridas brancas aparecerem. As margaridas brancas aparecem primeiro na linha do Equador e vão, conforme a temperatura do planeta aumenta, colonizando todo o sistema, todo o planeta. Os polos são os últimos a serem colonizados. E aí, depois, vocês veem, então, que a temperatura chega a um determinado ponto que as margaridas não conseguem mais estabilizar. Está quente demais, elas começam a morrer. E aí, a temperatura dá um salto... A temperatura dá um salto grande. Então, vejam... A temperatura, como ela deveria aumentar progressivamente, de acordo com a luz do sol, se a gente só considerasse o albedo total da Terra vazia e a luz do sol incidente aumentando, mas quando a gente coloca os organismos e eles vão se substituindo de acordo com a energia que... Com a necessidade de estabilizar a temperatura da Terra, você cria um efeito tampão. Olha só. A temperatura, quando ela era baixa demais, os organismos aumentam. Depois, eles se revezando, conseguem manter durante uma amplitude enorme a temperatura da Terra, num valor interessante para eles, num valor bom para eles. E depois, quando a temperatura é alta demais, o calor começa a exercer um efeito, vamos dizer assim, tóxico. As plantas morrem e a temperatura volta ao valor que ela deveria alcançar. Isso daqui, só para ilustrar, é o modelo... Agora não vou parar não, vou passar direto. É o modelo com quatro tipos de margaridas. Quatro cores diferentes de margaridas. Vocês vão ver que, de novo, o preto domina, outras cores aparecem antes do branco, o branco coloniza no Equador, as cores mais claras vão à frente do branco, chegando até os polos, até que o branco domina tudo e depois todo mundo morre. O modelo é super bacana, como vocês viram, e ele vai, inclusive, até 16 cores de margarida. E, é claro, não faz muita diferença. Todas as cores intermediárias só deixam o modelo mais bonitinho. E aí, você vê, antes do branco colonizar, você tem uma série de outras cores, entre o preto e o branco, que vão dominando o modelo. Eu botei essa cor porque ela era um pouco mais lenta para a gente poder ver. Criar o flash a partir desses caminhos não foi fácil.